Ele mesmo, barão, ele mesmo, o monstro, o monstro, tá? Porquim BR, perdi minha namorada no Minecraft e me vinguei. Oi, eu sou o Porquim BR e caso você não me conheça, eu jogo um mod chamado Come Salive. Um mod de Minecraft onde você consegue criar uma vila, ter mulher, filhos, netos, famílias e depois do meu personagem ter tido uma vida terrível, eu finalmente consegui encontrar o meu lugar. Atualmente nesse mod, eu tenho uma casa maneira, um filho que me ama e tô conquistando. Ah, ama sim. Não, verde. Ah, bom. Humilde. A outra também era. É bom que ele nem é justo, né, mano? É só o nome dele. Eita! Ué! Do nada, do nada. A verde morreu. A verde morreu. Não, 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 não. Meu Deus, já começa assim. Eita, corre a morte. Não, não, não. Não, não. Aqui já as verde. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque o grande amor da vida de verde, em vez de se sacrificar para proteger a sua amada, ele fugiu e deixou ela para trás. Ou seja, a culpa ainda é do... Porquim BR. Mataram ela. A antiga vila da qual eu fazia parte e fui embora, mandou assassinos de aluguel para matarem a minha atual namorada. Ah, foi isso. Foi isso. Mas que eu saí de lá, depois de cometer algumas coisas não muito legais. Mas tudo bem, ainda assim, o que eles fizeram é imperdoável. E é por isso que isso não pode ficar desse jeito. Infelizmente, a vila antiga em que o papai morava enviou assassinos de aluguel para resolver uma situação paia. E o papai vai fazer uma vingança não muito legal, viu? A vingança é um prato que se come frio, velho. E para o... Ele vai voltar na antiga vila para matar todo mundo. A minha esposa. E eu estou aqui para resolver essa situação. E eu vou resolver essa situação. Ah, meu Deus, meu filho é maior que eu. Eu tenho até vergonha de negócio desse. Mas não tem problema. Filha, estamos indo em uma jornada de vingança. E é inacreditável, porque eu ainda tinha sido misericordioso. Eu só matei a minha esposa. Eu tenho que falar isso mais baixo, porque meus vizinhos vão achar que eu não... É, né? Nossa, meus vizinhos, pelo amor de Deus. É, né? Eu ainda fui misericordioso com os caras. Deixei todo mundo vivo. Não zoei a vila deles. Fui um homem tranquilo. Eu não quero que você seja fresco não lá, tá? Outra vila? Olha lá! Mas é isso mesmo, rapaziada. Outra vila? Quer repagar? Vamos lá. Ué! Tá de brincadeira. Ô, coriga, dá para parar de rir aí, ô. Ô, Alexandre, é o seguinte. Nós só vai visitar, tá bom? Nós só vai encontrar um lugar para comer, para ficar um dia e já era. Vem. Você está apaixonando por outra mulher, né? É incrível. É assim que esse little porco BRR é. Filhão, você é incrível, filhão. O cara é incansável. Você só vai passar um tempo aqui, tá ligado? Ficar de boa. Licença aí da Maria. Tem alguma coisa de importante nessa vila aqui? Mano, é só quatro casas? Nenhuma vila, cara. Pô, é só um lugarzinho para cá. Então, Alexandre, nós vamos ter que andar um pouco, viu? E você é meio lerdo. Então, por gentileza, tem como você acelerar um passo aí, cara? Alexandre, vai embora, vai embora. O que que é? Eita. Pô, esse moleque é esquizofrênico, mano. Pô, filhão, com todo respeito, velho, você é meio lerdo, hein? Eu vou subir nessa montanha. Se eu subir na montanha e não ver ele perto, eu vou começar a andar e vou deixar ele atrás. Opa, será que é aqui? Vai abandonar o filho? É aqui, é aqui a vila. Olha ali, o lugar que eu tentei me... Me mamar. Olhar o vento. Filho, é o seguinte. Fica aqui, tá bom, filhão? Olhe para as flores. Olá. Você de novo não. Sou eu sim. Sou eu sim, seu... Rapaziada, com medo dele. Esquisito. Sou eu sim. E eu vim para a coisa pior. Você abaixa a espada. Você abaixa a espada. Você de novo não vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Eu não estou tocando em você. Eu não estou tocando em você. Eu não estou tocando em você. Eu não estou tocando em você, viu, seu esquisito? Eu não estou nem tocando em você. Eu vim resolver outras paradas. Vou pegar tudo que eu não tinha pegado antes. É isso. Vai tacar fogo nas outras casas? Não tem como. Não quero frescura. Vocês são... O que eu vou pela frente, eu mato. O que eu venho pela frente, eu mato. O que eu venho pela frente, eu mato, cara. Eu fui misericordioso com vocês. Que misericordioso! Eu fui misericordioso. Ué? Caramba, está mal ambientado esse lugar, viu? Mais uma coisa. Esse túmulo aqui, que era o marido daquela mulher, também nunca mais vai ressuscitar. Ossos, Asb. Está aqui seus ossos. Você de novo não. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Moradores vão ripar também. E é isso. Acabou a gracinha. Cara, não tem outro túmulo aqui? De quem é esse túmulo? De quem será, né? De quem... Não, Zerpio! Cadê o golem para o 3G no seu cidadão? Cadê os caras dessa vila? Não preciso de você. Eita, eita! Vai morrer! Morra, mate ele, Gunner. Mate ele, Gunner! Uuuuh, nice! Ah, mas ele ressuscita, né, porra? Cara, era para ser hardcore. Nossa, o seu problema é que eu apertei. Nossa, você está ferrada. Você está ferrada, sua esquisita. Você está ferrada, sua esquisita. Cadê você? Cadê você? Sua mocréia. Cadê você, sua mocréia? Brabo apenas. A tristeza é que ele ressuscita. Você sabe como é os itens? Imunda, imunda, imunda. Chora, chora agora, chora agora, chora agora. Chora agora, sua esquisita. Chora agora, sua esquisita. Chora agora, sua esquisita. Não morre! É isso, é isso. Acabou. Cadê? Cadê o resto? Sobrou a última, né? Você vai ser um dojeito especial. Como é que você está? Menos 700. Tá, porra! Deprimido. Não tem nada que você possa fazer. Não há nada que você possa fazer. Não há nada, nada, nada que você possa fazer. Vai prender ela, né? Não há nada que você possa fazer. Não há nada, não há nada que você possa fazer. Eu vou matar essa mulher. Você equipou por quê? A gente já sabe já. Você equipou por quê? Você equipou por quê, esquisita. Sucumba. 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 Guys. Guys. Pode chorar. Pode chorar. Pode chorar. Está resolvido. E tudo isso por conta de uma traição. Ei, bó. Vai ser pio. Ah, foi sim. Vou voltar pro meu filho amado, velho. Só eu e meu filho. Ele não rega a chamar dele, né? A única pessoa que resta nesse mundo. Não resta. Olá, meu filho. O filho dele morrendo agora. Cadê? Ah, tá. O coração ainda tá dourado ali. Foi necessário. 100 corações. Olha, ele ficou meio pá, viu? Porque tava 140. Ele ficou meio abalado. Vamos, filhão. Vamos. Amiga El mandou 5 reais. Olá, Amiga El. Você é um monstro. Por favor, nunca mais volto para a nossa vila. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar pra vila, viu? Eu vou voltar. Minha nova casa. Você não vai acreditar, mas você nasceu aqui naquela casa. Você foi feito naquela casa. Só que infelizmente, sua mãe... Sua mãe não tinha respeito nenhum por mim, velho. E eu tive que fazer uma fatalidade grosseira, velho. Quer espólio de guerra, filhão? Pergunta-me onde eu estaria se tivesse escolhido viver na outra vila. Caramba? O cara sabe da lora? Se você tivesse nascido nessa vila, você ia estar... Nosso objetivo agora é encontrar uma forma de ressuscitar a Verdi. Cara, será que meu filho sabe se virar sozinho? Ah, ele vai tentar trazer ele de volta à vida. E ele acabar se perdendo. Porque ele não é igual ao cachorro do Minecraft. Ele realmente anda. Pô, velho. Eu estou começando a ficar com agonia, mano. Porque ele demora, velho. Eu passei por aqui. Olha aí, filho. Como é que ele trata o filho? Olha como é que ele trata o filho. Bora, bora. Bora. Pula! Se eu tirar isso aqui. Pode pular. Ele não vai pular, né? É, filho. Meu filho não pula. Calma, hora da exploração, ok? Encontrei uma caverna. Pô, não vai ter nada aqui. É só um tubo. Não. Pelo amor de Deus, velho. Os itens mais clichês. Todas as cavernas da terra. Ah, por que, né? Tá aqui, velho. É, óbvio. Calma aí. A barra de ouro. Aí, ó. Dá pra fazer o coiso. Meu Deus. Eu precisava dessa barra de ouro. A maçã. É a ma... Não, é com a maçã. Não, é a maçã dourada, não. Como é que traz volta à vida? De ouro pra me casar com ela, mano. Nossa, velho. Faltava... Ah, é isso mesmo. Uma barra de ouro pra me casar com a verdinha. A verde. Mas o pior é que ele nem pulou, mano. Pra fazer a aliança. Era pra ele ter vindo comigo. Ele tá em modo de seguir. Filhão? Cadê ele? Papai tá aqui, filhão. Papai tá aqui, filhão. Onde é que você tá? Cadê? Acabou-se. Perdeu o filho também. Que pai bom da porra. Filhão? Meu filho virou viado. Que su... Peraí, ó. Peraí. Peraí! Justo, mano. Tamo junto. Sempre que eu olho pra trás, eu sinto que eu não tô confiando bem no meu filho, mano. Eu tenho que ser seguido. Eu não vou mais ver ele pra trás e conferir se ele tá me olhando. Ele com certeza sempre vai estar. Parou as épocas em que eu via meu filho como uma criança burra. A partir de agora, ele é um grande homem. E é isso que eu vou tratar. Acabou a gracinha, mano. Meu filho é um homem. Filho? É. Não, beleza, beleza, beleza. Depois de uma longa noite, serviços sendo feitos em outra vila. Finalmente voltamos, rapaziada. Não. Rapaziada, é mais. Eu tô aqui, é pra mais. Meu Deus! Aí, se eu tá... Outra cidade. Antigamente, ele matava só as mulheres dele, né? Agora, toda a população está em perigo. Boa noite, rapaziada. O papai chegou. Boa noite, cara que tá aqui. O chão ainda tá preso. Nóis. Agora é só dormir. Agora é só dormir. Quer me olhar, pô? Tu é quem? A Ana B? Agora vamos que o Hamilton importa. O local da maior tragédia do mundo. Como é que traí de volta? Verde. Ah, não tem que pegar a lança da morte lá? Um negócio assim? Amor da minha vida. Já puni os safados, ok? Meu amor. Que eu lhe prometo. Que eu lhe trazer de volta à vida. O safado, a culpa é tua. Quem matou a mulher primeiro. Hora de atrás da morte. O cara simplesmente só matou a mulher primeiro. Aí, ou seja, na lória, a rapaziada se vingou e ele vingou a vingança. O cara, eu tenho duas cartas. Josimar e José Jair o Justo. É com grande pesar que formamos a morte de Seprino. Com os seus melhores cumprimentos, o prefeito de Ferry Mail. Ferry Mail. Esse cara horroroso, velho. Não precisa das suas peças, não, seu homem poro. Não traga ela de volta, não. Deixa ela descansar, barão. Deixa eu ver outra carta. É com grande pesar que formamos a morte de Verdi. Com os seus melhores cumprimentos, o prefeito de Cliff Hallow. F, mano. Acabem, barra, M-C-A. Chatear? Mano, não é possível o que eu tô pensando. Tem como fazer o que eu tô pensando, que dá pra fazer. Que dá pra pensar, que dá pra fazer. Hi, Penny. Can you talk in Portuguese? Claro que sim, porque em BR. Eu posso conversar em português. Meu Deus! Dá pra conversar? Meu Deus! Dá pra porra, dá pra porra. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Vocês têm noção do que dá pra fazer com isso, rapaziada? O Comers Alive tá no outro. Agora dá pra destruir os outros agora psicologicamente. E agora? Nice. Nice. Agora dá pra destruir psicologicamente no mod. Lívio. Meu Deus. Não só matar a pessoa. Agora dá pra destruir mesmo. Cadê meu filho? Cadê aquele moleque? Eu nunca vou mais ter coragem de matar o... Fala com a pênis. Com o NPC na minha vida. Preciso fazer um teste. Eu preciso urgentemente fazer um teste. Seu nome é Andy. Oi, Andy. Será que ele responde? Oi, tudo bem com você? Posso fazer por você. Não sou exatamente conhecido por uma atividade por aqui. Você é linda. Ela te dá um pequeno sorriso tímido. Então como é que eu posso ajudar? Você é muito trabalhadora. Estou orgulhoso de ti. Pronto. Eu trabalhar? Não, isso é muito bem-humorado. Eu sou uma artesã. 5 reais. Duvido você perguntar qual é a dor da sua família. Até de brincadeira, filho. Meu filho, oi. Alexandre, o grande. Olá, Plimber. Sempre um prazer ver você. Eu estava trabalhando no campo. Vamos pra casa. Siga-me. Siga-me. Vamos pra casa, filho. Vamos pra casa. Não, isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Olha aí, o cara gostou muito. O cara no porão. Fala com o Chau. Olha aí, o cara no porão. O que você acha do escravo no nosso porão? O Willard não tem conhecimento ou aprova o conceito de escravidão. E assume que o jogador deve ter cometido um erro na sua pergunta. Meu Deus, o meu filho tem mais consciência do que eu. Chate, preciso fazer uma pergunta séria, ok? Você sabe que não existe. Não é mesmo? Vou fazer adquirir consciência. Não compreendi, Porquim BR. Todos nós aqui somos seres verdadeiros. Com as nossas vidas e nossas experiências. O que você quer dizer quando não existe? Essa é a minha existência. E a vida que eu tenho, então? Isso é tudo que importa para mim. Pega. Meu Deus. E aí por quem pergunta para uma mulher acordar calcinha? De novo. Olá, Porquim BR. Estava prestes a me deitar. Mano, ela realmente responde o que está acontecendo com ela no Minecraft. Não, que ela saiu de casa. Olha isso. Mas o que traz você a minha modesta loja de ferramentas deste horário? E ela realmente é ferreiro, meu Deus. Posso te fazer uma pergunta meio imodesta? Ah, sim. Vamos lá, Porquim BR. Não sou nada fácil de abalar. Desculpa. Eita. Mas eu acho que você vai ser sim. Qual? Meu Deus. A cor da sua. Jesus, o que eu estou fazendo? Ela foi dormir. Ela foi dormir. E ela namorou com o Tyler. Mano, ela foi até outra casa para dormir. Calma, eu preciso dormir. Eu vou deixar isso para outro dia. Calma aí, come... Ué, porra. Alexandre, por que tem um homem na nossa casa? Ela respondeu? Ela saiu da casa dela para me responder isso? Eita, Porquim BR. Essa é uma pergunta bastante direta. Mas bem, hoje estou usando calcinha... Oh, pega! Satisfaça a sua curiosidade? Calma, que ela é... Porquim BR. Essa é uma pergunta bastante direta. Mas bem, hoje estou usando calcinha... Satisfaça a sua curiosidade? Esse é um comportamento possível para um aldeão. Mesmo que ela esteja usando o sistema como o Minecraft, pode fingir ter essas informações para manter a imersiva... Ah, tá. Meu Deus do céu. Cavalo mandou R$5,33. Olá, Cavalo. Porquim rouba a calcinha dela. Não tenho lembranças... É verdade, ele era apenas uma criança. Meu Deus! É, é barão. Eu nem lembro da mãe. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Mano, está na hora de fazer uma pergunta mais tensa, ok? Filho, eu vou... Ainda bem, né? O REC, ele lembra que tu matou a mãe, pô? Você tem que te educar. Você acredita em Deus? Se ele falar não, eu mato ele. Deus? Não. Vai matar o filho? Vou segurar essas coisas aqui rápido. Não, por favor, né? Saiu com defeito. Essa criança está com defeito. Saiu com defeito. O cara matou o próprio filho, mano. O cara acabou o próprio filho, bô. E o livre-arbítrio que não foi dado por Deus? E o livre-arbítrio, mano? Se você acredita ou não, ainda é uma escolha sua. Ou seja, faz parte do seu livre-arbítrio que Deus nos deu. O cara simplesmente foi contra isso. Ou seja, o cara é o maior pecador de todos. Acontece coisas da vida. Bom, vamos para o próximo. Ó, eu vou falar a real. Esse menino, desde sempre, ele estava todo torto. O nick dele é errado. O dele é Alexandre. É impressionante. Mas foi tu quem deu o nome a ele errado? Tu quem deu o nome errado a ele? Como o sujeito, ele é um ser humano perverso. É inacreditável. Coisa da vida. Matzeila mandou cinco reais. Por quem manda salve pra eu. E pro meu amigo Biel, que está devendo meu aluguel igual você. Vai pagar quando? Não aqui, mas nem pagar quando. A foto do Porquimberi já está na cruz invertida. Não está, não. Não está, não. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Ela já estava muito esquisita. Já estava com o papo torto. Agora, agora tem que resolver. Tchau. Você quer ser meu filho? Boa sorte na sua vida. Que Deus te abençoe. Essa vila está peba. Ó, ninguém... Caramba. Eu matei meu próprio filho. A rapaziada está de boa. Ninguém me odeia? Caraca, ninguém me odeia. Meu Deus, isso é impressionante. Vamos, vamos, vamos. Pica Longa mandou cinco reais. Ah, tá de brincadeira. Que liga é esse? É o Hitler? Eu, 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 o Porquim. Pergunta a cor do sutiã. Não. E é basicamente isso, rapaz. Não tem volta. Eu vou ter uma nova vida. Agora com esses NPCs, agora tudo... Esses NPCs, tudo responde. Está de brincadeira. Eu deveria ter catequizado o meu filho quando ele era apenas uma criança. Como é que eu vou continuar a medir das dias? É isso. Chega o meu filho. Tu matou ele, porra! Igual que vem com tua esposa. Vou ter que... Sex? Vou ter que fazer o... Meu medo é que agora que os villagers, eles estão respondendo, agora que os villagers tomaram vida, tá ligado? Agora que eles tomaram... Sei lá, eles... Meu Deus, eu acabei de perceber uma coisa. Quando morria alguém antes, quando o povo era controlado, todo mundo estava triste. E agora que eles têm vida própria, quando alguém falece, eles estão cagando, velho. É como se fosse a vida real, mano. A IA vai dominar a Terra, mano. Eu tô até com medo, mano. Eu tô com medo que pode vir, mano. Harry Potter mandou cinco reais. Pô, Harry Potter. Encontre uma nova esposa. Sim. De preferência a Ruiva. Sim. Faça um novo filho e ensine a ele sobre Deus desde criança. Sim. É exatamente isso que eu irei fazer. Harry Potter, você é um gênio. Meu filho, ele vai ser o novo Carlos Bagno. Novo Júlio César. Vou educar ele desde criança. Que mod maravilhoso. Tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira. Ó, os pássaros. Ó, os pássaros. Ó. Tamo junto. Tamo junto. Mano, é um sinal bom, ok? Isso significa que pra lá haverá um... Assim, pra tu, né? Mas pra rapaziada, onde tu vai chegar não é. Uma vila, rapaziada. Vou ir vestido padrão. Olha lá. Olha lá. Tô vestido bem. Tô tranquilo. Tô sem fome. É agora, rapaziada. É isso, rapaziada. É agora. Uma vila pacata até o momento. Que dó dessas pessoas. Vou chegar na moral. Ruivinha. Opa, Ruivinha. Mas, meu amigo, se eu não pegar essa Ruivinha, eu não me chamo um pouquinho. Que é isso? Que é isso? É o Bryce, mano? Oi. Pega o Bryce aí, pô. Pega o Bryce. É o homem. Hello. Hello. Ah, mano. Ruivinha. Ruivinha. É um cara. É o Jonathan. Jonathan? Que cabelo grande é esse? Meu Deus, só tem um homem aqui. Cedric? Só tem homem na cidade. Só tem homem. F. Homem. Ufa, uma mulher. A Silvia. Traços homo... Homossexual? Nem fudendo. Mano. Mano. Caraca, que... Mano. Mano. Não só tem homem. Mano. É a única mulher que tem negócio de... Ah, eu não acredito. Opa. Antoinette. Antoinette. Guarda, eufórica, paqueira... Meu Deus. Obrigado, Antoinette. Oi, Antoinette. Talk em português. Consegue entender? Eu sou um pouco esquisito, mas eu posso falar alguma coisa... Tá de brincadeira que ela não sabe português. Ela não sabe português! Tá de brincadeira. A única mulher normal que tem aqui... Ela não sabe português! Aí, o resto... Aí, a mulher... Opa, opa. Ixi. Eu vou acabar com esse mundo. Eu vou acabar. Eu andei 500 metros... Pra encontrar uma vila... Em que... Ninguém... Sabe português! Aí! Ah, mano. O que tem na sua cabeça, velho? O que é isso? É catapora! Tu é um homem? É, é a Kailig. Kailig. Ah, mano. Nossa, ela ainda é otaku. É roupa de anime. Mulher perfeita, velho. Ela ainda gosta de ataque dos titãs, velho. Siga-me. Vamos trocar... Vamos conversar. Vamos começar, minha senhora. Vamos por aqui, ó. Nesse lago. Nesse lago. Não, Antony Eli. Ele tá lendo você puxar do queijo. Obrigado. Ó, vai ser a última vez que eu vou tentar fazer você falar português, viu, minhas senhores? É bom você aprender isso aqui rápido. Hello, Porquimberry. Muito bom ver você por aqui de novo. Eu estou terminando de fazer uma paradinha e eu não sei como traduzir em inglês perfeitamente. Talk in Portuguese. Please, say yes. Fala alguma coisa? Ela não vai entender. Ela não entendeu. Oh, meu Deus do céu. Ela não entendeu nada. Ajei livremente. Tamo junto, cara. Tamo junto. Vamos dormir... Ele não matou ela, não. Debaixo da ponte. Mano, eu tô me sentindo. Pedro Álvares Cabral. Tentando encontrar uma terra nova com ouro... Oh, meu Deus. Ele achou. Terra à vista. Terra à vista. Não. Aqui do lado. É isso, rapaziada. Ainda muito mais tecnológica. Aqui é impossível. Achei de castelo. O povo não sabia português. Hora da averiguação. Chegou o Cabral. Encontro mulher. Liubov. Uhra, alô, é linda. Pelos olhos. Chocão. O que é isso? Alvira? Alvira. O cara gosta muito da galega do Yoyazu, mano. Piraduipiranga. As margens plácidas é você. Armadureira amigável é você. Sai de perto da Alvira, viu? Rai, eu vira. Português. Fala que você sabe português. Aí! Olá, viajante. Não é comum ter viajantes por aqui. O que te traz a nossa simples vila do coração? Desta tundra coberta de taiga? Estou viajando em busca de... De mulheres. Um amor. E ao ver você, me apaixonei. Ela voltou a falar inglês. Uma viagem em busca de amor. Mas eu estou com medo. Meu coração está ocupado trabalhando em fazer armaduras. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Eu sei que ela riu gentilmente e voltou a trabalhar. Apertar mãos. Um conversado de... Ela é do trabalho, do trabalho. Não abraçar, não. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Com corações? Pode dar um presente? Aqui, ó. Receba. Interagir, dar presente. Receba. Isso é um presente muito bom. Já? Elvira. Elvira é muito fácil. Do Ipilanga. As margens plácidas, rapaziada. É isso. Nossa, eu já sei. Vou pegar isso aqui de Elvira e eu vou depois dar pra ela. Ó, Elvira. Quer agir, dar presente? Tó? Eu não sei o que dizer. Muito... Pegou o bagulho dela e deu pra ela. Obrigado, Josimar. Ele pegou o bagulho dela e deu pra ela, pô. Olha que vila perfeita. Que vila maravilhosa. Karina? Não, 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 não. São homens de apenas uma mulher. Ah, bom. Ah, bom. E é você, Elvira. Eu vou me estabelecer aqui e começar a minha vida, velho. Uma vida nova, com comida, com bens materiais, com uma bela visão do mar. Não tem como isso aqui dar errado, rapaziada. F, 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 Elvira, filho. Coitadinha, coitadinha.